Abertura Muitas vezes Quando a gente vai Para algum lugar, para uma loja Para alguma Padaria, alguma coisa desse tipo A gente costuma perguntar o que? Os preços Em português A gente pergunta quanto custa Em inglês, nós perguntamos How much is it? Repitam comigo How much is it? Quanto custa? Nós costumamos perguntar Não é? Agora, Tia Taino trouxe aqui As duas formas de como falar Se eu tenho apenas Um objeto Eu falo It is Se eu tenho dois Eu digo They are Se eu perguntar assim How much is the pencil? They are Ten dollars Por que eu falei They are? Porque eu tenho Dois Se eu tiver Dois objetos Eu digo They are Agora Agora se eu disser assim How much is the pencil? It is Ten dollars Por que eu falei It is? Porque eu só tenho Um Tá certo? Então lembrei disso Quando tiver apenas um objeto Eu digo It is Quando eu tiver dois Eu digo They are Tá certo? Como Tia Taino falou Se eu tiver só um objeto Eu digo It is Se eu tiver dois Eu digo They are Aqui eu tenho How much are the glue? It is One dollar Agora How much is the glue? Tá certo? How much is the glue? Se eu tiver só um Se eu tiver dois Eu digo They are Se eu tiver só um Eu digo It is Tá certo? Ó How much are the glue? Se eu tiver os dois How much is the glue? Se eu tiver só um Ó Fifty cents Fifty cents How much is the glue? Quanto custa a cola? Fifty cents Não Fifty cents não Fifty dollars Tá certo? How much is the glue? Quanto custa a caneta? Fifty cents Fifty cents Cinquenta centavos Se eu tiver só um Eu uso It is Se eu tiver os dois Agora se eu tiver dois Eu digo How much are the glue? Quanto custa as canetas? Aí vocês vão dizer Fifty dollars Cinquenta dólares Tá certo? Se eu tiver dois Eu digo They are Se eu tiver só um Eu digo It is Tá bom? How much is the glue? Quanto custa o meu Estoujo? É It is Fifty dollars Cinquenta Dólares Tá certo? Então vamos repetir Com o dia italiano Se eu tiver Dois Eu digo They are Se eu tiver apenas Um Eu digo It is Tá certo? Agora chegou a hora Da nossa atividade Nas páginas Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e sete E trinta e oito Na página Trinta e cinco No número um Tem dizendo assim Answer the questions Responda as perguntas Temos quatro objetos aí Temos um ioiô Uma boneca Uma pipa E uma bola Aí na letra E cada um Tem seus respectivos preços Tá certo? Aí abaixo Tem letra A Letra B Letra C E letra D Letra A Tem dizendo assim How much is the ball Is the tool? Quanto custa a boneca? Vocês vão olhar O preço da boneca E vão colocar Tá certo? It is E o preço Tá bom? Do mesmo jeito A letra B How much is the ball? Quanto custa a bola? Vocês vão olhar O preço da bola E vão completar Tá bom? Na letra C O preço da pipa Quanto custa a pipa? How much is the kite? Vocês vão olhar O preço da pipa E vão completar Em inglês Tá certo? E na letra D Tem dizendo assim Is the yo-yo Three dollars? O yo-yo Custa Três dólares? Se sim Vocês colocam Yes It is Se não Vocês colocam No Tá certo? Na página 36 Tem dizendo assim Match Relacione Vocês vão procurar Onde tem Os respectivos valores Onde é que tem Quarenta e cinco Setavos? Vocês vão colocar A letrinha C Onde tem Quarenta e cinco Centavos Em inglês Do mesmo jeito As outras Onde tem um dólar? Vocês vão completar Vocês vão relacionar Onde tem Cinquenta centavos? Vocês vão relacionar Tá certo? Onde tem Nove Nove dólares E noventa e nove centavos? Vocês vão Completar Vocês vão relacionar Tá certo? E onde tem Dezoito centavos Vocês vão relacionar No Número três Tem dizendo assim Observe a cena E responda Na página 36 Tá bom? Ó No número três Vocês vão completar Letra A Quanto Aninha Que é um urso De pelúcia E uma boneca Quanto Eles custam Juntos? Eles Aí vocês vão Olhar o preço De quanto é Que a Aninha Vai precisar Para comprar O Urso de pelúcia E a boneca dela E vão colocar Em inglês Tá certo? Na letra B How much Do She need To buy To That bear Quanto Ela precisa Para comprar O ursinho A pipa E o ioiô Vocês vão Colocar Em inglês Na letra C Quanto Ela precisa Para comprar A boneca A pipa E o ioiô Vocês vão Olhar E vão Completar Em inglês Tá certo? Na página Agora Na página 37 Tem dizendo Assim How much Is it? Wow What's a beautiful How Ball How much Is it? O menininho Tá perguntando Quanto Custa a bola A menina Tá respondendo It is Fifty Custa Vinte dólares Ela está Respondendo Pra ele No número Quatro Tem dizendo Assim How much Will John Receive Look at Look at The four Pictures Bellow And Make The right Answer Quanto De troco John Receberá Observem as Quatro figuras Abaixo E marque E marque Resposta Correta Vocês vão Olhar O valor Da Da comida Que ele Pediu E vão Observar Quanto Ele vai Receber De troco Tá certo? Vão Marcar a Resposta Correta Na letra B Da mesma Forma Na letra C Da mesma Forma E na letra D Da mesma Forma Aí abaixo Tem dizendo Assim How much John Is popcorn Quanto É o troco De John O troco De John Aí vocês vão Colocar Quanto É o troco De John Em inglês E por Extenso Tá bom? Na letra B How much Is John Cotton Cotton Quanto Custa O algodão Doce De John Aí vocês vão Colocar O valor Do algodão Doce De John Tá certo? Na letra C How much Is John Sandwich Vocês vão Colocar O valor Do sanduíche Dele E na letra D How much Is the John Orange Juice Quanto Custa O suco De laranja De John Vocês vão Colocar Em inglês Quanto Custa O suco Dele Tá certo? Agora Vai fazer A 38 Né? Agora Na página 38 No número 5 Tem dizendo Assim Se Look at The self And write The Prices And Full Siga o Exemplo E descubra Com quanto Em dinheiro Você ficará Observe A prateleira E escreva Os preços Por extenso Vocês vão Observar Doze dólares Vocês vão escrever O nome Doze dólares Por extenso Tá certo? Abaixo Do mesmo jeito Nove dólares Vocês vão Escrever Por extenso Em inglês Trinta e dois Trinta e um dólares Vocês vão Completar Por extenso Em inglês E do mesmo jeito O palhacinho Tá certo? Aí no número 6 Tem dizendo Assim Vocês vão Somar Cada quantia Tanto Dois mais três Dá igual A quanto? Aí vocês vão Colocar Somar E colocar O valor Em inglês O valor Da soma E o valor Total Tá bom? Do mesmo jeito As outras Essa foi a nossa Atividade Atividade